Música Música Ah, não é? Vamos, Gui? A mini super! Bem, graças! Paris está passando! Stop! Oh, oh, oh! É que eu sem ti Tu sem mi Dime quem pode ser feliz É só não me gustar Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! É que eu sem ti, tu sem mi Dime quem pode ser feliz Como um niño feliz Eu sou uma pessoa feliz Eu sou uma pessoa feliz Eu sou uma pessoa feliz Cause I can't live this nightmare And I won't live this nightmare I won't lie Olha a pica e vandala I'll do what I want I'll do what I need Do whatever will help me swing She called me up in the early morn She asked if we're gonna be okay I won't lie I could never, never be I could never, never be I won't lie I could never, never be Never be Never be Never be I could never be Never be Never be Never be Música A única coisa que me move é que eu estou dividindo o céu, ó Pão! Amém! Música Você está aqui tomando água de Querétaro? Hã? Está gostoso? Fai! 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 Tchau, tchau Tchau